Bom dia, bom dia! É 40 minutos de treino concluídos com sucesso. Sabe o que eu preciso? Tomar vergonha na cara. Treinar mais, disciplinar mais. Quero resultado? Tem que correr na frente. Saúde, em primeiro lugar. Alimentação saudável. Saí da minha disciplina esse final de semana. Mexeu com o metabolismo todo. Mas voltando, voltando. Normalizando. E eu estou passando para deixar um beijinho para você. E te desejar um lindo dia. Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.